Fala galera, bem-vindo ao canal de fogo com muitas informações sobre o Botafogo Peço a vocês a sua inscrição, peço a vocês o seu like Hoje a gente tem uma live marcada às 19h para vocês perguntarem tudo sobre o Botafogo E o novo canal está aqui, Cortes de Fogo Falta um inscrito, um inscrito para a gente chegar a 800 Chegando a 800 a gente vai realizar um sorteio de uma camisa oficial Chegando a mil inscritos a gente vai realizar um sorteio de uma camisa oficial Falta um inscrito para a gente chegar a 800 Já agradecendo muito a participação da galera Vamos montar o time aí da SA, do Botafogo SA A gente sabe que ainda tem alguns nomes para vir Mas a gente tem um caminho a seguir, que já está aparecendo claro E a gente vai montar detalhadamente com os reforços Possíveis reforços A gente pode até assim botar, do início do campeonato prevê vai começar com esse Mas para frente vai ser esse jogador aqui Então a gente vai montar um time detalhado Já pensando com os reforços que estão aí no mercado e que já estão próximos Vamos lá, goleiro O goleiro da SA vai ser o Gatito, não tem dúvida Mesmo que o Botafogo compre algum goleiro ou vai ao mercado para algum goleiro O Gatito é o nome da vez Para começar como titular nesse projeto Botafogo SA Lateral direito O Zarábia, para mim, vai ser titular Ah, o Rafael pode voltar e ganhar essa posição, pode Mas o Zarábia, mesmo o Daniel Bosch, fazendo também um bom campeonato carioca Foi escolhido o melhor Zagueiro Canu e Felipe Sampaio Parece esses dois aí já pronto para levar o Botafogo Na condução aí da SA Vamos lá, para o time da SA Esse daí não parece ser incontestável No começo de temporada do trabalho do Luiz Castro E nenhum outro nome surgiu com tanta força assim Na lateral esquerda, o Nick Ramaline Nick está vindo aí Para pegar essa lateral esquerda que não tem nenhum dono E o Marçal vem no final do ano No final do ano, no meio do ano Então o Marçal aí Volantes Me parece que o Patrick de Paula e o Oyama São os dois jogadores que vão ser incontestáveis ali Porque dentro do elenco não tem nenhum outro que pode tirar essa vaga deles Meia Talvez Xai e Piazon Trabalhar no início de temporada, já que não veio nenhum 10 Nem tanto para sobrecarregar o Xai E o Piazon pode fazer também, revezar ele nessa função E no ataque, Vitor Sá e Erisson Mas, meio do ano, virá o Zahabi Podemos ter surpresa em relação ao Cavani? Sim, podemos ter surpresa em questão a outros jogadores Que já foram especulados Até na capa aí eu botei o Everton Cebolinho Sim, a gente não sabe o que está na cabeça realmente do John Texton Mas o Botafogo tem tudo para ter um time competitivo Claro que às vezes não é só você ter um time competitivo Você precisa ter um elenco competitivo E já foram vendidos 20 mil ingressos para o jogo contra o Corinthians Então a casa vai ficar cheia A casa vai ficar bem bacana aí realmente Domingo Então é isso, tamo junto Beijo grande no coração de todos Um abraço, valeu e até o próximo vídeo Fui galera, abraço! Tchau 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 Tchau